Tá, beleza. Vamos... Ué! Nossa, o bicho tá nascendo! Eu vou tomar dano em queda. Tô vivo, cara! Tornadon, cara! Spawnou outro bicho, não! Spawnou um craptor mais, velho, ó! Ô, por aí! Começando aqui mais um vídeo de Arche-Omega. E hoje, cara, vamos fazer um coco. Cara, eu comi um Mud Cake, velho. Mud Cake. Cara, eu consegui alguns Mud Cakes. Dá ruim, eu não sei se eu consegui um Mud Cake. Mud Cake, cara. Tem uns baús que spawnam na frente da minha base, cara. Literalmente. E deu muita sorte, cara. Dois dos baús tinham dois cada, cara. Então, só em dois baús eu consegui quatro Mud Cake. Isso é muito, isso é muito. Eu tô com oito aqui, que vocês podem ver. Eu já comi um. Então, cara, é muito Mud Cake, que eu tive muita sorte de pegar, cara. É muito bizarro. Não sei se assistiu na última temporada, eu sofria pegar um pouco, né? Não sofria, mas, cara, eu não pegava muitos, podemos dizer, né? E, cara, eu peguei muito aqui. Rapidão, rapidão. Não foi nem uma hora jogando direito. Cara, eu peguei nove, cara. Foi muita sorte. Na verdade, eu peguei oito, eu já tinha guardado. E, velho, foi muito bizarro. E, galera, tá chovendo aqui, velho. Pô, isso é um saco, velho. Sério, sério, cara. Tá chovendo e... Nossa, tá amanhecendo. Tá ficando um pouco mais claro, né? Já ajuda um pouco. Galera, olha só. Não sei se vocês lembram. Até eu comentei. Eu cortei o cabelo do personagem, né? E daí eu deixei ele crescendo. Ele não cresceu por completo ainda. Ele tá crescendo ainda. Olha só que top, cara. Esse corte de cabelo aqui é muito top. Ele tá crescendo ainda. E tá massa pra caramba já. Cabelo do personagem aí, cara. Muito massa. E olha essa tiara, velho. Esse é um item do... do próprio mod, cara. Dá pra fazer, é bem tranquilo, velho. Só que esse aqui é um tunadinho. Que eu ganhei do Hidari, cara. Então, grande Hidari aí. É... Deu uma proteção. Proteção não. É só mais pra bonito, né? É bonito isso daí. Não é nem proteção. E, cara, é muito top, velho. Beleza? E é isso. Também, atualizando, né? Atualizações da base. Eu fiz aqui... Olha só. Eu fiz quatro Dimensional Storage. É bem facinho fazer isso aí, cara. É só com... É... Soul... Nossa, não é Cosmic, cara. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ah, é Etero. É esse aqui, ó. Etero Soul. E é isso. Também já fiz algumas Kibbles aí pra gente ter... Vamos domar, cara. Vamos domar algumas coisas. E é isso, cara. Dei uma adiantada, né? Isso que eu quero dizer. Dei uma adiantada aí já. E muito bom. Galera, vamos fazer um mini farm com o nosso Fenrir, cara. Eu tô com muita vontade de fazer um mini farm com o nosso Fenrir. Eu acho que, cara, ele vai ser um bicho muito forte. Vamos ver. Galera, eu perguntei se alguém tem Paragon de Fenrir. Mas acho que ninguém tem, cara. É muito difícil, né, velho? Nossa, muito difícil mesmo. Ah, olha quantos ovos tem aqui já também, cara. Tem muitos ovos aqui. E é isso, cara. Deixa eu ver aqui no coisinho que eu guardo, nossos dinos normais, né? Aqui, ó. Aqui também tem bastante. Eu deixei eles produzindo os ovos também. Cadê meu... Cadê minha Carbonemus, cara? Putz, ela sumiu, velho. Não, calma aí. Acho que eu deixei algum desses aqui. Eita, cara. Tá nascendo. Tá nascendo. Tá nascendo. Saiu um Baby Crapture incontrolável, cara. Velho, tinha que ser um incontrolável. Beta ainda, cara. Saiu um beta, velho. Na clássica a gente tá, aliás, né? Cara, que raio. Saiu um incontrolável, velho. Tá. O bom é que ele é super forte, né? Pra quem não sabe, a classe incontrolável é... Incontrolável e o bônus dela é ser super forte. Ah, cara. Tá de brincadeira. Vamos colocar outro aqui? Comer outro aqui, ó. Eu quero um... Que eu monte. Eu nem tô me importando com a classe, galera. Sinceramente. Isso é bom porque agora eu tenho um ovo incontrolável. Eu vou esperar ele crescer e eu vou colocar ele aqui dentro, galera. Beleza? Porque... Ele vai ser mais útil produzindo ovo do que... Ah, ele é macho. Também dá. Então eu vou colocar ele aqui no... Sou o término mesmo, cara. Aqui tá, beleza. Galera, eu não achei a nossa Carbonemys no último episódio. Eu não achei ela, cara. Bizarro, cara. Eu perdi a Carbonemys, velho. Perdi a Carbonemys. Cara, muito bizarro. Ah, não. Nossa, eu sou muito burro. Ela tá aqui, velho. Nossa, tá. Ela é macho também, então nem adianta. Vamos pegar um ferrinho aqui? E vamos lá. O Gab falou que vai chegar aqui na base e vai dar alguns recursos pra gente. Vai ser muito top. Vamos mudar esse necromancer aqui. Nossa, 1.700, cara. 1.700. Agora, vamos customizar esse número. Pra customizar um número simples. A parte F1. Damage Numbers. Vamos, ó. Na cor do dano que eu dou. Vamos mudar essa cor, ó. Vamos colocar aí um... Um azul. Um azul? Um amarelo. Mas é a cor dos outros dele. Vamos colocar um... Um rosa, então. Ah, é a cor do selvagem. Como vermelho. Não, vermelho é. A cor dos outros também. Ah, vamos colocar um azul. É mais diferente mesmo. Um azul. Beleza. É... Eu posso aceitar a mudança. Eu vou mudar ali. Beleza. Numbersize. O tamanho do número, né? Eu vou deixar ele... Maior ou menor? Vamos deixar menor? Vamos deixar aí com 0.7. Poderão diminuir tanto assim. A duração do número. Tá 3 segundos. Vamos diminuir pra... 2.5. A velocidade que ele vai subir. Vamos aumentar bastante, cara. Vamos aumentar aí, ó. Pra 3. Muito bom. Aqui é abreviação do número, né? Não quero. Beleza, galera. Então, vamos ver. Vamos ver o jeito que ficou. Como é que se fingiu, galera? Eu tenho... Não tenho tanto medo assim, mas ainda tenho medo. Não sei se vocês entenderam. Eu fui é forte, só que... Não tão... Tudo aquilo, né? Ele é forte, mas ainda tem que tomar cuidado. Eu tô pesado, mas acho que é por causa das flechas aqui. E é isso. Cara... É que tem muito Baryonyx, né, galera? Como vocês perceberam, tem muito Baryonyx. Cara, isso aqui é um Paragon, véi. Acho que tem um Paragon ali no meio. Tem um bicho azul ali, cara. Eu acho que é um Paragon, véi. Tá. É... Beta Fire, Prime Resilient. Não, Beta... Não, 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 não. Isso aqui é o quê? Controller. Ah, tá. Spiritual. Dá pra enfrentar esses dois aqui. O Spiritual é só... Olha, ficou azul e rapidinho. Ó, viu que legal? O Spirit... Agora o Controller só controla, né? Mas como a gente tá dando Hit Kill, dá nada. Ele é o quê? Alpha Cloner. Tá, é um bicho bem mais forte. É um bicho bem mais forte. Vai ser um mini... Mini do mini desafio. Aê. Vamos ver o tanto que ele bate. Ele não vai chegar a dar Hit Kill, certeza. Ó, ele me clonou, cara. Eu tenho até um medo aqui. Aí, vou. Tá. Uh! Esse aqui sou eu, cara. 85 mil de vida? Meu personagem tem, cara. Eu tenho 65. Ficou mais forte até aquele ali, cara. Prime Psycho, véi. Será? Eu não sei, cara. Tenho medo também. Eu tenho postando em vida aqui, ó. Se der ruim, eu uso. Galera, não dá pra deixar passando em vida no espaço de atalho aqui. Infelizmente. Ai! Nossa, cara. Galera. Tá. Sorry que o Bolshops é cagão. Mas não é o que eu tô controlando, não, cara. Ó lá. Tá vendo? Meu mão tá aqui, ó. E tá batendo ali. Agora sou eu. Vamos lá, aqui pra aumentar o dano. Vamos lá. Agora eu tô dando super dano. Vamos lá. Vamos lá. Sai. Sai. Eu tenho que ficar... Ó lá. Quando eu bato o parado, eu bato bem mais rápido. Aí, boa. Boa. Enfrentamos um Prime, cara. Legal. Não foi tão difícil assim. Não foi tão difícil. Tercei pra não ter formiga aqui atrás. Aqui sempre tem, cara. Aí não tem nada. Que bom. Ó, o Bolshops. O Bolshops não. Um Ômega, cara. Nossa, um Ômega é outro nível, né? Um Ômega... Mas ele não bate. Mas qual caso que ele é? Spectral, cara. Esse aqui ele vai fugir mais rápido do que tudo. Ok. Vamos só esperar o bicho nascer aqui antes de eu continuar a nossa caçada. Aí. Vai ser automaticamente, cara. Aí. Baby Crafter Bugman. Basque. Nasceu Basque. Isso aqui. Ah, tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. Nasceu Basque o bicho. Vamos a outro. Vamos a outro. Até saiu um legal. Eu quero sair um minimamente aceitavelmente bom pra brincar aí. Aí. Tem que aproveitar esse Crafter, cara. Porque eles são bem pra início de jogo mesmo. Caraca, o tamanho... É um Ultimate, cara. Véi. Se fosse um... Um Beta. Até Alpha eu domava, cara. Eu tô aceitando até Alpha agora. Reflective. Homem. Tem que olhar os bichos de longe, né? Porque é perigoso. Ah, tá batendo minha fundação lá, cara. Tá de brincadeira. Tem que tomar cuidado com as piranhas aqui também. Ok. É. Um clone esse aqui. Alpha Familiar. Cara, eu tô... Eita, tem muito aqui. Corre. 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 Prime Tandestorm. Não. Esse é muito forte, cara. Nossa. Esse é... Olha. Singularity Carbonemes. Sai. Ela vai ativar habilidade. Mata, mata, mata. Aí, beleza. É... Spectral, velho. É uma porrada só. Aí, boa. Nossa. Beta Lightning. Nossa, bem forte Carbonemes, cara. Coletivo. Vamos lá. Tá. Acabou meu bônus, cara. Mas olha os dados que eu tô batendo já. Cara, é muito... Muito comp, velho. Zombie. Alpha. Tá. Tá tranquilo. Eu consigo dar conta dos bichos aí. Opa. Dropou um hit, ele, hein? Vamos aí. Vamos lá. Sai. 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 Nossa, velho. Tá. Não tô tomando muito dano. Tá tranquilo. Eu vou usar a poção de vida lá, cara. Porque tá... Acho que tá na hora. Ok. Ah, verdade. Eu tenho que tomar os bichos de recurso. Esqueci totalmente, cara. Eu matei o agora aqui, mas não dá nada. Esse aqui é um Alpha Necromancer, cara. Ele vai reviver os bichos que atrás se... Aí, boa. Se não tomar cuidado, ia falar. Beleza. Aí. Tem quase 100 mil de vida já o nosso bicho, cara. Beta aqui no Back to do. Não preciso. Vamos ver se tem... Olha o tamanho do compo ali, velho. Do Dilo, na verdade. Tá. Essa aqui... Eu acho que nem é uma armadura única. Não, não. É. É normal até. Tá. Torcer pra ser um bicho domável. Ah, é. A gente pode domar, mas é basic, cara. Basic não compensa pra gente mais, velho. Eu quero evoluir. Eu quero Alpha. Quero Beta. Beta até... Nem Beta eu tô querendo direito, sinceramente. Quero mais Alpha. Espiritual legal, cara. Espiritual é uma classe da hora. É... Super rápido, né? Um Espiritual seria muito bom pra gente viajar pelo mapa aí em alta velocidade. Nossa, um mini Dodô aqui, cara. Um Alpha Pigman, Dodô. Cara, esse aqui eu nem vou matar, velho. Com vontade. Tá. Vamos usar aqui. Aquele Ultimate Sargo, cara. É muito forte pra gente. Nem pra domar, dá. Nem pra caçar também. Tem dois aqui. Tem um... Beta Necromancy e um Prime Thunderstorm, velho. Se eu... Sei lá, velho. Nossa, um bicho forte aqui, cara. É o quê? Ah... É um Minion? É um Alpha... Não. Alpha Familiar Capossux. Cara, que eu tava aqui agora há pouco, velho. Não tinha nada desse bicho. Alpha... Cycles is like. Galera, tem que ver todo... Tem que ver a classe, né? Sempre. Porque, cara, é muito perigoso, velho. Ó, mais um Alpha Familiar, velho. Agora eu vou tentar domar esse Alpha Familiar, velho. Pra eu conseguir fugir dele, pelo menos. Beta Necromancer. Eu vou ver se eu faço as ações. Na verdade, esse pão eu tenho. Eu fiz umas ações alphas já. Fiz umas ações alphas ali. Esse pão eu consigo. Ih, o bicho vai nadar, velho. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Aí. Não, não, não. Fui em cima do que serve. Aí. Beleza. O bom é que também já dá o tempo, né? Do... Do filhota ali. Do... Do Craptor nascer. E é isso. Vamos pular aqui, ó. Ferrer pulando bem mais rápido. Muito bom. Vamos chegar em casa. Vamos ver se eu tenho essas... Que boa Alpha, né? Eu faço ali. Vai ser bom já. Pra caramba, aliás. É... E é isso. Torcer pra eu ter o bicho Beta, né? Eu não me lembro se eu domei Beta. Bom, eu posso domar, cara. Um Netry, né? Eu posso domar um Netry. Eu posso domar aí, ó. Um Rage, tá? Até, cara. Por causa do... Do bicho aqui. Aqui, ó. É. Só tem o ovo básico aqui por enquanto. Opa. Pera aí. Oi, tá nascendo. Tá nascendo. Vamos ver. Nasceu um Familiar, cara. Mas nasceu um básico. Ah, um Alpha. Nossa. Esse aqui tá bom. Cara, a gente ia domar um Familiar Alpha agora, cara. Véi. Olha o destino, né? Tá, beleza. A gente ia domar um Familiar Alpha. Eu vou jogar até o outro ovo aqui, ó. O ovo não, né? Esse é outro bicho. Caraca, né? Nasceu um Level super alto isso aqui, né? 193, véi. Bizarro. É, vamos pegar um pouco de carne ali do bicho. E vamos colocar nos bichinhos. Aqui. Eles vão morrer, né? Se eles não comer. Vou separar aqui, hein? Metade aqui. Mais metade. Vamos colocar aqui um pouco. Ah. Só aguentar pouco isso aqui. Ó, esse aqui aguentou um monte, cara. Esse aqui deve aguentar mais ainda. É que depende da classe, né? Por exemplo, essa classe Familiar é bem melhor que a Bugman. Eu, sinceramente... A Bugman é Nightmare até. Nossa. Tá. Nem me lembrava disso até. De noite eles ficam bem fortes. Bem fortes até. Ah, véi. Não tenho, cara. Tá, eu não tenho, galera. Infelizmente. Mas... Não faz mal, cara. Eu vou... Vamos domar um bicho que é possível domar. Um Beta... Um Beta... É Summoner. Vamos domar um Beta Summoner aí. Eu tenho as ações do Beta Summoner. Então vai ser mais tranquilo. Tenho quatro aqui. Não dá nada. Eu faço mais. Ali eu consigo fazer muita razão do Beta Summoner. Então tá easy. É... Eu vou sozinho. Não vou com o meu bicho lá. Eu vou só até... Ah, na verdade eu vou colocar mais peso. Eu ia limpar o meu inventário, mas eu vou colocar mais peso aqui. Mas eu vou limpar o meu inventário mesmo assim. Entendi. Ok, beleza. O meu inventário bem mais limpo agora. Mesmozinho eu fiquei pesado. Mas vamos lá. Ó, o Gabi chegou aí. Beleza. O Gabi vai jogar umas coisas pra mim, né? Como eu falei. É... E é isso. Na hora que vai quebrar a série, né? Torci. Mas eu não sei quebrar a série. Eu vou... Eu não sei se for esse corpo pra quebrar a série, né? Eu vou guardar. Ok. Vamos domar ali um Summoner, galera. Eu quero muito domar um Summoner. Ou qualquer bicho que seja uma evolução boa. Mas o Summoner é o foco. E tem que ser Beta. Tem que ser Beta. Summoner. Qualquer Beta Summoner. Nossa, um Omega Fire. Beleza Blue. Level alto, hein? Ant-Controller. Spectra Baryonics. E é isso. Cara, eu acho que eu vou fazer um corte aqui, galera. Pro... Nossa, deu um mini lag agora. Primeiro lag que eu sinto. Galera, eu vou só esperar o Gabi chegar aí. E eu vou ver os itens que ele vai jogar pra mim. Daí... Eu volto o vídeo, beleza? Daí eu já aproveito e já procuro um bicho pra gente domar e tal. Vai ficar top, cara. Beleza? Daí já fica mais top. Ah, tem uma porta aqui. Não sei se não. Acho que nunca eu mostrei essa porta. Ok, galera. Voltando aqui o vídeo. Cara, temos um bicho bom pra domar. Aonde, Andrew? Lá longe, no deserto. Encontrei um Shadow Mane. Não é bom o level dele, mas, cara, é um que a gente quer. É um Summoner Shadow Mane. É um Random, se não me engano. E, cara, torcer pra ele estar lá ainda. Eu encontrei faz um tempo. Daí eu fui fazer outras coisas aqui na base e acabei esquecendo. E, cara, aconteceu umas coisas bem top. Eu ganhei uma poção de... Sabe os presentes que o Gabi me dá lá? Ele me deu uma poção de experiência máxima. Uma não, 10, né? Ele me deu 10 poções. Eu fiz mais Kibbles. É... Ele me deu... Ah, ele me deu isso aqui, ó, também, cara. Vamos ver. Isso aqui, que é muito interessante. Mas acho que charme. E, cara, velho, esses presentes vão ajudar muito. Assim, são presentes simples, né? Mas, cara, são muito bons, velho. Velho, são aqueles presentes que vão ajudar muito. Cara, eu usei aqui a Max Experience Potion, né? Porque... Cara, ficar guardando vai ser chato. Então, velho, vamos usar de uma vez aqui. Ainda mais o Piteiro, cara. O Piteiro é muito bom, pode ser locomover. Claro, eu falei ali. Eu preciso de um Spiriton, né? Pra ser mais rápido. Então, vamos lá. Aqui os dinos, galera, não upam 300 levels, né? Upam só 88. Tá Vanilla, como eu falei. Deixei mais simples o possível. Upam só 88 levels. Pra ficar o melhor o possível, né? Aqui serve matar os bosses, claro. Olha, tá leve o máximo já. Beleza? Porque se deixar 300 levels pra upar, né? Vai dar muito ruim, cara. Os bosses vão ficar imortais. Ok. Vamos só... Preparar a estamina aqui e vamos vazar, velho. Ó o bicho ali. Ultimate Ice, tá chatinho, né? Beleza, vamos lá. Nosso bichinho tá beta. Ele é um básico, na verdade, esse aqui, cara. Esse aqui é um Meteor, só. Eu pensei que era um beta, sinceramente. Mas vamos domar esse beta pra valer agora, né? Tava ali em cima quando encontrei ele. E é isso. Opa, Barionix ali, ó. Beta Cloner, cara. Ah, vou domar também. Eu tenho 12 quibos, velho. Eu fiz muita quibos. Empolguei ele. Tava bem aqui, mais ou menos, o Shodomane, galera. Ah, ali, ali, ali. Acho que eu vi já um pouco. Eu não tinha visto esse golem, cara. Tem um golem ali, ó, velho. Olha ali. Cara, cadê o golem? Cara, apareceu um golem ali no meu... No coisa, né? Tem um beta necromos e referiu também, cara. Eu juro que eu olhei o Shodomane e não vi o resto, velho. Eu tô vendo... Cadê esse golem, cara? Tá, mas a estratégia vai ser a seguinte. Eu vou desmanhar todo mundo, cara. Esses três dinos aí. Eu não vi se é macho ou fêmea. Eu tô nem aí, cara. Eu só quero domar esse bicho. Vamos usar a flash aqui. Ah, um beta astral names ali, ó. Vamos aproveitar e já usar a habilidade do nosso bicho aqui, ó. Que é só apertar o X. Ou é o C, na verdade. Ah, qual o botão, cara? Não tá... Ah, leve lá, gado. Vem pra cá. Ah, ele é astral, velho. Vamos só esperar a habilidade astral dele sumir e meu condão parar. Ah, já sumiu. Meu condão diminui. Terminar o condão, né? Minha estamina recuperar. Mas 5 atistas já vão mudar, mano. Aqui, ó. Ele é um beta, então ele vai dar um dano bem chato. Aí, boa. Aí, boa. Já usei. Esse vai pra quem enchei. Vai pra quem enchei esse aqui, hein? Ah, div... Meu Deus, cara. Sério, esse aqui tá... Tá chato. Esse aqui tá muito chato, cara. Div... Toda hora, velho. Toda hora. Quanto... Tem 65 mil, cara. Olha lá, ele já voltou. Vamos batendo ele assim, cara. Sério. Doutor vai demorar muito, velho. Ah, ó. Tá batendo bem, ptero. Tá batendo rápido, né? Isso que importa. Olha lá. Boa, boa, boa. É... Tem o Fenrir ali, cara, com 60 mil. Tá dando. Aí. 499. Tá dando, velho? 500. Barra 500, né? Nossa senhora. Deu ruim. Deu ruim, cara. Deu ruim. Meu Deus. Tá. Ele spawnou um beta stone, alfa, death worm. É um alfa, death worm, cara. Aqui, ó. Cara, não pegou, velho. Ah, desmaiou. Não. Ué. Fui levantado aqui, velho. Tá, beleza. Vamos. Ué. Nossa, o bicho tá nascendo. Vou tomar uma dano em queda. Tô vivo, cara. Tornadon, cara. Spawnou outro bicho, não. Spawnou um craptor mais. Olha lá. Caraca. Resilient turnadon, velho. Ô, esse é novo, cara. Que massa, velho. Tá. Chega mais aí. Beleza. Cara, eu vou comer mais um aqui. Cara, eu comei um monte, né? Velho. Eu quero pegar o carno de... Tem um carno de doce também, galera. Esse turnadon me lembrou do carno de doce. Cara, eu não tava dando mais dano. Eu vou colocar aqui, ó. Ah, aumentou sim o dano ali, ó. 749. Ainda mais torpor, né? Nossa, cara. Olha um tiro. Olha o tanto torpor que deu. Ele tá fugindo já, velho. Toma aí, ó. Aqui, ó. Mas eu dou o surpulo. Nossa, velho. Nossa senhora. No ar, cara. No ar, velho. Essa armadura é muito... Já falei que essa armadura é massa, cara? Essa armadura é incrível, cara. Essa armadura é sensacional. É... Vamos desmaiar aquele... Aquele bicho também, né? Alpha Comet. Aquele... Aquele que eu vi lá na água. O Baryonyx. Baryonyx vai ser interessante pra nós também. Eita. Ah, é aquele golem. Nossa, cara. Eu até pensei que era um... Que era um... Não sei se é o nome dele, cara. Um Vash. Nossa, quem lembra do Vash? Ih, o Baryonyx vai morrer, cara. Se ele ficar aí. Nossa, ele vai desmaiar. Cara, ele tem que correr, velho. Pra ele não desmaiar aqui, ele tem que correr muito longe. Ah, boa. Ele parou de... Mental Torpor? Vamos lá. Não, 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 não. Quase que eu fui na habilidade aqui. Tá, ó. Como ele tá fugindo de mim, eu acho. Vamos tirar ele da água. Vamos tirar ele da água pra ele... Ficar longe dessas piranhas. E também pra piranha não pegar ele. Ah, tem Raptor ali também, cara. Ele é um macho também, velho. Ah, se a gente perder, esse aqui não faz mal, cara. Esse aqui é um macho. Além de ser level baixo, ele é macho. É, eu quero o feio pra botar ovo. Sabe? O legal é que ele é um Cloner, né? É. Esse aqui não tô fazendo questão, cara. Tô até à vontade de desistir aqui. Agora... Cara, dá uma porradinha nele, velho. Aí. Só pra ele ir pro canto, velho. Cara, ele não sai da água, né, velho. Vai pra lá, velho. Aí, isso mesmo. Cara, ele foi certinho no lugar que ele... Aí, boa. Ele saiu da água. Olha aqui, ó. Meu Deus, cara. Essa flecha buga demais, velho. Olha, ó. Desmaiado. Boa. Cara, essa flecha é incrível, velho. Essa flecha buga, mas é incrível. Combo com armadura aqui, velho. É muito bom. Vamos voltar lá no Shadow Man. Vamos domar eles primeiro, né. O Fenrir e o Shadow Man, que são os principais aqui. Shadow Man, o principal mesmo do Shadow Man. Olha onde tá, cara. Rampage, Rampage, velho. Cara, o Rampage é muito bom, velho. Nossa. E é level alto, né. Level alto pra caramba. Shadow Man, ele é... Ah, é macho também. Aquele ali é macho. É, ele é fêmea. Tá bom. Menos mal. Pelo menos eu tenho o ovo daí agora, né. Mas vamos colocar aqui a música do Man. Primeira ração. Opa, velho. Que susto. Faz um barulho estranho aqui. Tá. Já coloquei. Eu ia comer cinco, cara. Só que eu trouxe bastante. Se eu comer dois, aqui lá vai comer três, né. Deu quase certinho, velho. Vai sobrar um pouquinho, mas, velho. No geral, deu exato. Vamos lá. Vamos correr ali e vamos dar a ração pro jeito que a gente quer tomar agora. Shadow Man já tá 40%, cara. O 47% já foi a metade, basicamente. Muito bom, velho. Vamos, um cavalo roxo aqui, velho. Beta Singularity. Nossa, 42 level, velho. Tá muito ruim. Cadê aqui o bicho lá, velho. Se eu não achar ele, eu vou colocar pra perseguir. Eu vou ter que colocar, não tem jeito que eu não tô achando. Uhum, aqui, ó. Olha lá. 77% já, cara, o Fenrir, velho. Mas... Nossa, tá aqui embaixo. Boa. Esse aqui vai comer três, que boas. Esse aqui vai ser o último a levantar. O piorzinho vai ser o último a levantar. Tá bom. E aí a gente pega ele depois. Temos que domar também, cara. Sobrou quantas aqui, boas? Duas. É, não vou conseguir domar mais nenhuma com Summoner. Mas tá bom, Summoner já deu por hoje. Já deu muito, já foi muito bom. Ah, ó, daqui 30 segundos vai nascer o bichinho lá. Vamos esperar ali do lado do Fenrir, que tá uma área segura. O bichinho. Cara, eu tô com... Isso aqui, Turnadon, cara. Esse aqui eu nunca tinha visto antes, galera. É um bicho novo. Bicho novo. Novidade. Pô, grande Turnadon. Eu não tô curtindo esse bicho aqui não, cara. Esse Comet aí, Silver Tooth, tá chegando muito perto. Mas vamos esperar aqui, ó. Daqui 9 segundos vai nascer o bicho. 9 segundos, cara. Eu... Nossa, eu quero muito ver, cara. Quero muito ver. Vamos ver, velho. 1 segundo, nasceu. Vamos ver qual que vai nascer. É... Ah, nasceu mais um Craptor, tá. Pelo jeito, o Turnadon é super raro, né? Olha, um Beta Fenix, cara. Kibble Mythical. Perfeito, cara. A Kibble Mythical aí vai ser muito bom, velho. Eu não tenho ainda. Eu tenho a Kibble Nethry, né? É, eu tenho a Kibble Nethry, Summoner. Eu tenho o Alimental. Eu tenho... Cosmic, eu não lembro. Tá. 70% já aqui o nosso Shadow Man. O nosso Necromancer Fenrir tá quase também. Mais uma vez que ele coma. Tá aqui a ração, né? É, tá aqui. Pô, tá quase estragando a ração ali, vocês viram? Ó, 93 Shadow Man, cara. E os dois vão acordar junto. Os dois vão acordar junto, basicamente. O Shadow Man tá tomando muito rápido. E o level dele é 139, cara. Muito bom, velho. Ah, aquele outro já tá 77 também, cara. Véi, mano. Nossa, tá muito rápido. Não esperava. Pô, aquele dele é o quê? Ah, é um Alpha. Beta Alimantria. Sonho de Bug, Jug, Bug. Cara, tá muito interessante, velho. Tá muito interessante. Quero ver um negócio aqui. Será que tem cela de... Cadê as celas? Cadê, cadê, cadê? Equipamento aqui, ó. Unique Settles. Será que tem cela de... Fenrir, cara? Nossa, seria muito bom, velho. Aqui não tem como pesquisar. Tá. Cara, não tô achando nada com F aqui, na verdade. Aqui, ó. Fenrir. Tem cela, cara. Nossa, que massa. Ele ganha a variante brutal. A variante Soul, cara. Então ele vai ficar muito imortal no dano. Ele vai ficar esquivando muito dano. Double Jump, cara. Ele pulou duas vezes. Duzentos danos de habilidade. Permanente Ice Storm durante a... Quando ele ativa o Uivo, né? Boa, cara. Shadow Mane domado, velho. Muito bom. Nosso primeiro Shadow Mane aí. Nosso primeiro Shadow Mane. Zombie Jug Bud. Shadow Mane tá um pouquinho mais fraco que o Fenrir lá. Mas não faz mal. Vamos começar enfrentando o adversário já. Top? Já manda! Opa. Aí. Nossa, velho. Eu vou sair de perto, cara. Porque ele vai evaporar meus bichos. Ah, na verdade não, né? Olha só, cara. Cara, a classe Familiar é muito boa, né, velho? Ah, é o Rundle, na verdade. Olha lá, velho. Nem deram muito dano, né? Ah, mas eles vão sumir daqui a... Daqui a pouco. Boa. Caraca, eles não vão sumir, não? Ô, loco, eu vou spawnar mais um. Ah, bem na hora. Ah, então eles somem e vão spawnar outro. Olha, aquele ali é... O Dragolf da Torpor, cara. O Dragolf da Torpor. Massa, velho. Será que já domou? Ó, domou o Fenrir também já, cara. Muito bom. Vou pegar aqui, cara. Eu nem vou terminar de enfrentar aquele bicho ali, que não vai compensar, não. Vamos pegar nossos dinos aí. Deve ter domado já. Ó, domou lá, cara. Damage. É, vamos voltar pra casa. Todo mundo domado com sucesso, cara. Não, muito bom. Hoje foi o dia dos Summoners. Deu super certo. E também aqui, ó. Nosso Crapper tá quase nascendo também. Tem que ser rápido, cara. Pra não... O bicho não nascer no caminho, né? Basicamente, dois minutos pra gente chegar em casa. Acho que dá tempo. O bicho aqui não tá tão lento assim. Será que tá rapidinho? Nossa, pega umas táxas. Vai bater nele, cara. Mas já tá do mato. Não tem problema. Aí, boa. Vamos voltar. Um minuto e meio pra voltar pra casa, cara. E é isso, velho. Vamos voltar lá pra casa. E vamos ver o último bicho que vai nascer hoje. Eu usei quase todos os Magic Keys. Sobrou um só. E, cara, se nascer mais um Turnadon, vai ser massa, cara. Eu acho que tem mais dinos... Assim, de cocô, né? Acho que tem mais dinos de cocô. Cara, se nascesse ali... Por exemplo, um Beta Nightmare. Seria perfeito, cara. Porque eu não tenho ainda. Ou eu tenho? Eu sei que seria aquele Bugman. Só que eu não sei se ele é Beta. Mas se nascesse aí um bicho... Que eu não tenho, né? Aí de cocô. Cara, seria muito bom, velho. Muito, 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 muito bom. Vamos chegar ali. Estamos bem próximos já. Ok, chegando. Velho, tem uma bolsa ali. Ah, é do meu Craptor. Dos bichinhos aí, ó. Vamos jogar ali, galera. Eu acho que... Galera, na real, isso é fato. Eles não vão crescer aí em pelo menos 4 episódios. Esses bichinhos. Porque... Aqui tá demorando muito pra crescer. Porque eu coloquei o server pra Vanilla. Padrão, tudo padrão. Eles vão crescer, cara, assim, em... 4 episódios, mais ou menos. Opa, nascendo aí. Porque o foco dos bichos filhotes, né? Ó, um Stalker, cara. E é da classe Nightmare, velho. Já tem um Stalker. Ah, então já tem, cara. Tem um Bugman. Ah, a gente já tem uns bichos bons. Mas, cara, veio um Crafting, cara. Da classe Utility. A gente já tem isso aqui também. Se ele fosse Beta, seria melhor. Mas é isso, cara. Mas, como eu tava falando, os bebês aqui, o foco dos bebês, são o Rank muito alto. Pra você domar ali, por exemplo, a classe ali que faz... Não, vou domar. Vamos ver, varanda aqui. Não vai domar não. Agora não. Mas a classe Breeding, né? É Breeding? É Breeding. Você doma isso daí aqui, cara, e deixa, sabe? Não, não é Breeding, cara. Eu esqueci qual classe que a gente usava lá, cara. É a classe Utility, né? Não é Breeding, cara. Será? Talvez seja. Eu nem me lembro, velho. Nem me lembro. Mas é pro bicho ficar fazendo um ovo muito rápido. Ovo não. Pra acelerar o crescimento do bebê. Na real, o Breeding ele faz... Eu sei lá, velho. Eu esqueci totalmente, cara. Tinha um negócio pro bebê crescer bem rápido, né? Nossa, eu esqueci, cara. Eu esqueci mesmo. Mas esse turnadon aqui foi a novidade de hoje, cara. Foi a super novidade de hoje. Surreal, cara. Não achei que a gente ia ter um bicho desse, sabe? E esse Shadow Man também, hein? Foi super bicho. Nossa, um teammate. Vai batendo justo no teammate, né? Reflective Franha. Eita. Caralho, me deu com o dano. Ela é o teammate, cara. Tem que tomar cuidado. Calma aí. Eu já perco o bicho, né? Ih, bugou meu Shadow Man, cara. Nossa, velho. Olha o dano. Ih, galera. Eu buguei, velho. Pois é, galera. Deu muito ruim. Por quê? Aquela hora, minha internet caiu, velho. Mas, sei lá. Acho que cair voltou tão rabo do que eu não caí do jogo em si. É, meu personagem morreu. Mas eu fiquei controlando o Shadow Man. Só que o Shadow Man não tava sendo controlado, viu? Então ele ficou bugado. Eu não consegui mexer nele. Ele ficou levando dano sozinho. E, cara, o Shadow Man morreu. Eu morri. Eu fechei tudo. Abri de volta. E tava tudo morto, né? E, cara. Não é isso. Perdão o Shadow Man. É muito azar, cara. É muito azar. Agora eu não consigo nem tirar meu capacete. Sei lá o que tá acontecendo, cara. Minha internet tá muito ruim, galera. Ó, velho. Esse aqui não vai abrir. É, tá zoado demais, cara. Sei lá, velho. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, então. Já fizemos tudo o que a gente tinha que fazer hoje. Então, pelo menos, nós temos mais dois aí, né? Croner e Summoner, né? Classe Summoner pra gente. Vou ver se eu domo outro Shadow Man off. Não sei se eu vou conseguir achar. Mas eu vou tentar, cara. Nem que se for uma classe mais alta ou mais baixa. Mas vai ter um Shadow Man e Summoner aqui na base. Porque, querendo ou não, eu posso aumentar a classe dele, né? Se ele for base. É, comparo algum. Quando eu pegar um, né? Beleza? Aí eu caí. Então, galera. Tchau, falou e... Até mais.